Será preciso todo esse sofrimento, João? A lei do profeta, ela tem que ser cumprida, ela não pode ser alterada. Exceto por Deus, somente Ele poderá alterá-la, pois ninguém pode exercer pressão sobre a sua mão ou saciar a sua misericórdia. Ele que salva o inocente e a ovelha da boca do leão. Não poderá Ele enviar um anjo para deter a espada que ameaça a realização do sacrifício. O meu filho subirá aos céus como Elias, num carrualho de fogo. Como Elias, não. Segundo a profecia, ele terá uma morte infâmica. Será humilhado, desprezado, como qualquer outro homem. Não, a Deus nada é impossível. Não seria capaz de apagar os pecados do mundo. Sem derramar o sangue de meu filho. E ele foi quem? Dar a vida forte. E ele foi quem? Que era a vida como nós. Vejam, vejam. Aí vem Jesus. Pai Celeste, tem piedade de mim. Não me poupe de qualquer sofrimento. Mas não me separe de meu filho. Senhor de misericórdia. Tudo criaste com a Tua palavra. Com Tua sabedoria, formaste um homem. Para dominar as criaturas que fizeste. Para governar o mundo com santidade e justiça. E exercer o julgamento.